E aqui no Marfiteatro Jonas Pieira acontece o encerramento das aulas do programa Bichirum de alfabetização, entrega de uniformes dos alfabetizadores. Eu estou aqui inclusive com a prefeita Andréa Wagner, né? Fala desse programa com sucesso no encerramento, né Andréa? Com certeza, Jaciara é um dos municípios com o maior número de pessoas alfabetizadas entre 60 municípios do Mato Grosso que aderiram a esse programa. Que é um programa do governo e do estado em parceria com os municípios. Nós temos 36 heróis e heroínas responsáveis pela alfabetização de 560 adultos. É um número muito grande e esse trabalho é um trabalho feito com muito carinho. Os professores eles vão em loco, eles vão até os alunos, alfabetiza em casa, alfabetiza no assentamento, nas escolas. Então ele é um programa tão flexível em que o professor vai atrás do aluno. E esse trabalho é um trabalho muito lindo de estar tirando as pessoas da escuridão, da ignorância e apresentando outra vida. Em que a pessoa pode poder ler, poder ler uma música na igreja, a pessoa poder acompanhar, poder ler uma bíblia. Então é um trabalho assim tão grande, tão grandioso, que eu e a secretária Márcia, quando fomos apresentados a esse programa Muxirum, a gente se apaixonou e a gente já tinha noção da magnitude desse programa iria se tornar aqui em Jaciara. Então eu só posso agradecer a todos os profissionais que se dedicaram e vem aí outras turmas novamente e que as pessoas se interessem em querer aprender. Eu acho que a gente está aprendendo todo dia e aprender nunca é demais. Esse projeto ele é muito marcante para mim, né? Graças à prefeita eu estou tendo a oportunidade de fazer parte desse projeto. Eu sou apenas estudante ainda, mas que já estou no começo de um sonho. E esse projeto é tão humanizador, né? Eu amo fazer parte, eu dou aula em assentamento e na cidade. E eu falo para eles que eu aprendo com eles, porque são pessoas que têm muito amor para oferecer, muitos conselhos para dar. E esse projeto ele veio no momento certo, tanto para a minha vida e eu acredito que tanto para a vida deles. Qual assentamento, Eduardo? Assentamento Cachoeirão. Cachoeirão. Isso. Você lá e eles é uma troca de ideias, de conhecimento, né? Isso. Eu falo que a gente somos uma família. Eu chego lá, eles já me chamam às vezes pelo apelido, não me consideram assim como professor. Aqui na cidade também, eu atendo em duas famílias e eu fiz um vínculo com eles. Uma delas fala que eu sou o filho delas devido ao carinho, né? Porque não é só um simples gesto como professor, mas eu sou eu. Eu falo para eles que não olhem para mim como professor. Olhem para mim como uma pessoa que está ali o tempo todo para tentar ajudar eles, né? No momento que eles precisarem, tirarem dúvida quando eles precisam. E é isso. Esse projeto tem sido de grande ajuda para mim. Hoje a gente está com a confraternização com os alfabetizadores. Mas a formatura deles, dos alfabetizandos, será de 31 de janeiro. São seis meses de aula, eles estudam três dias na semana, né? São aulas presenciais e são alfabetizadores do município de Jaciara que estão fazendo esse trabalho com essas pessoas da melhor idade, né? Que são pessoas de 13 até 80 anos. E é um trabalho gratificante. Eu só tenho que agradecer a Deus. Hoje a gente está finalizando o primeiro ciclo agora no mês de janeiro, 31 de janeiro. E com muito sucesso, o nosso coordenador em Cuiabá, né? O coordenador de regional, já colocou Jaciara para o ano que vem começar matrículas desde janeiro para em fevereiro começar uma nova turma, a segunda turma do Mochirum aqui em Jaciara. Esse programa iniciou em mês de agosto, uma parceria com a Seduc, do estado de Mato Grosso. Então a gente tem essa parceria com a Seduc, Jaciara fez essa parceria. Hoje os professores estão aí confraternizando, né? Desde já eu agradeço a eles, parabenizo eles pelo trabalho maravilhoso que eles vêm desenvolvendo, que nessa alfabetização de jovens e adultos. A gente tem bastante idosos aí, eles estão bastante empenhados, bem compromissados, né? Com bastante compromisso aí nessa alfabetização. Parabenizar a Jo, que é a coordenadora, a Geise, do programa Mochirum. Agradecer a prefeita Andréia, né? Por ela ter aceito essa parceria. Hoje ela presenteou todos os alfabetizadores com uma camiseta do programa. E a gente está aí desenvolvendo esse programa para dar continuidade para o próximo ano. Então em janeiro encerra essa turma e em fevereiro inicia mais turmas do programa alfabetismo Mochirum Mato Grosso.